Gente, se a Luísa quiser amanhã aparecer vestida de freira, ela aparece. Se eu quiser amanhã aparecer rebolando a bunda, eu apareço também, entendeu? Mas não vai ser porque alguém me mandou fazer isso. Sempre quis ser essa pessoa que todo mundo ia ver e falasse não, a Carol é tudo que ela quiser ser, sabe? Então, Carol Biazin, muito bem-vinda ao podcast Tenho Mais Riscos que Amigos. Você é a nossa artista do mês e a gente está muito feliz. A gente está muito feliz de estar aqui. Porque, assim, sem querer dar um tapinha nas nossas costas, mas já dando, eu acho que isso diz muito sobre o compromisso do Tenho Mais Riscos de apresentar novos artistas para o nosso público leitor e mostrar para eles que tem muita gente boa fazendo música nova no Brasil. E diz muito sobre você, porque você é uma artista tão jovem e que, assim, sem querer colocar pressão, mas você é a nossa primeira artista do mês que é, digamos assim, estreante, né? A gente teve uma galera um pouco mais veterana, teve Foo Fighters, por exemplo, com 30 anos de banda. Mas eu acho muito importante a gente trazer nomes frescos, né? Como o seu, para a gente poder mostrar para a galera que tem muita música boa sendo feita no Brasil. E aí eu queria começar justamente falando sobre essa questão de disco de estreia, sabe? Porque eu sei que você é muito nativa dessa era de streaming, a sua carreira foi toda construída dessa forma, mas a gente tem essa dualidade, né? De que, assim, o single, o EP, ele dialoga muito mais com o formato das plataformas, mas o disco, ele é aquela forma de dizer, ok, agora eu cheguei, ele é um cartão de visitas, né? E ele é, tipo, uma declaração mais forte, assim, da sua identidade como artista. Com certeza. E aí eu queria saber se você também vê dessa forma, se você tratava o disco de estreia com esse peso, assim, ou se você tratava, talvez, cada single como um pedacinho dessa identidade, né? Eu acho que, com certeza, eu trato muito dessa forma. Eu acho que, com essa coisa da gente ter que lançar muita coisa em pouco tempo, a gente acaba meio que não tendo tanto esse processo que a gente tinha muito tempo atrás, que era de ter um processo de trabalho, do artista realmente saber o que ele está fazendo. Então, tinha que ser umas coisas muito rápidas, assim. Eu acho que com o álbum, você para um pouco, vai para o estúdio, escreve, você coloca música por música, você tenta, aí você tira uma música, acho que essa não, essa aqui tem tudo a ver. E você acaba realmente criando um... Mostrando a sua personalidade, sabe? Dentro de um álbum, assim. Que é uma coisa que singles, eu acho que soltos, eles acabam contando fragmentos, assim, de uma história, mas não o artista por completo. Eu acho que eu realmente me descobri muito mais fazendo esse álbum do que lançando singles soltos, sabe? Então, para mim, foi um processo meu também, assim, de me descobrir, de desbravar a Carol, assim, sabe? Por inteiro. Então, foi muito, muito bom ter esse momento. Eu acho que isso... É para isso que o álbum serve. Eu quero que isso seja uma coisa mais recorrente, sabe? Tipo, que as pessoas comecem a lançar mais álbuns e contar mais histórias, para a gente entender melhor os artistas e não ser só uma coisa momentânea. Porque está muito momentânea, a música não pode ser isso, sabe? É uma arte, ela tem que ficar, ela tem que durar, tem que fazer história. Então, eu quero que seja assim, eu quero ser vista assim também, entendeu? Ah, que legal. Super dá para sentir, assim, no que você já lançou até agora. Eu queria só voltar um pouquinho, porque todo esse papo de artista estreante, acho que hoje, principalmente, não dá o escopo total da coisa, porque, assim, você está estreando em disco, mas você já veio construindo toda uma trajetória antes. Você é muito jovem, mas, assim, você já está aí nos palcos há um tempão. As pessoas podem te conhecer, só que fazendo aquele resumo de um tweet, né? Para quem talvez não esteja familiarizado com o seu trabalho, mas muita gente pode ter te conhecido, te descoberto no YouTube, fazendo covers, ou mesmo no The Voice, que era uma plataforma gigantesca, que muito provavelmente te abriu muitas portas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está nesse cenário, assim, do single sendo muito uma porta de entrada para conhecer o trabalho do artista, e as pessoas tendem a descreditar muito, né? Esse formato do single, da playlist, o formato que mantém as plataformas girando hoje em dia. Mas, para você, que já é desse meio, assim, do streaming, eu queria saber o que você vê, assim, desse cenário de muitas colaborações, que muitas vezes as pessoas criticam isso, né? Ah, hoje é só feat e tal, mas eu acho que mesmo nos feats você consegue trazer um pouquinho da sua personalidade. Então, como que você vê, assim, você mesma falou, né? Que acaba ficando tudo muito fragmentado. Então, como que o artista consegue estabelecer essa identidade, mas sem perder os plays, né? Sim, com certeza. Cara, eu acho que acaba entrando também aquela coisa burocrática, você tem que se organizar, né? Porque você não dá para você chegar no mês e falar assim, ah, eu vou lançar essa aqui, pronto, e vai, entendeu? Então, eu acho que tem que ter realmente um planejamento. E a gente sofre para tentar seguir ele, mas a gente tenta no máximo fazer a risca ali. Então, tem um planejamento. Essa aqui vai ser aqui, que vai se ligar com isso aqui. Então, tem que ter um sentido. Eu acho que assim, acaba, pode ser que a gente dê em pedaços, como o álbum também foi em pedaços, né? O meu álbum, eu acabei lançando ele em pedaços por causa desse formato hoje que a gente tem de stream. Mas eu acho que são pedaços bem pensados, assim, são quebra-cabeças que você vai se juntando depois e a pessoa que te acompanha realmente vai acabar entendendo depois a artista, enfim. Então, eu acho que é possível, com o planejamento, com a organização, de você fazer isso, trazer uma obra completa, fragmentada, sabe? Acho que é super possível. É, e acaba que você tem que entender um pouquinho, né, de agenciamento, de produção, de eventos, de divulgação. E você, eu acho que você viveu tanto essa coisa mais de ter que tocar a própria carreira, como você está num momento hoje onde você tem uma equipe que te ajuda a gerenciar tudo isso. e eu queria saber, assim, você estava falando desse processo de autoconhecimento do disco. Você provavelmente se descobriu diante de muitas outras habilidades que você nem sabia que tinha ou teve que aprender a fazer. Como que foi esse processo para você, assim, que, né, ter que se desdobrar além dessa, da composição, da criação e tal? Cara, assim, eu acho que tudo, tudo, tudo que eu passei desde o momento que eu fui uma artista independente, assim, eu tive que me virar, descobrir como é que eu subia a minha música, como que eu fazia para ganhar meus royalties. Eu acho que tudo isso acabou me fazendo crescer muito para estar aqui hoje e poder lançar um álbum, sabe? Que eu acho também não é uma coisa tão... Ai, vou lá, vou fazer um álbum e pronto, sabe? É um parto real, tipo, é difícil fazer. Não é fácil você colocar, assim, sua fragilidade, sua arte, assim, no mundo de uma forma tão fácil, sabe? Então, eu realmente, tive que aprender várias paradas, eu também tive que me desapegar de muitas coisas em questão de composição, de colaborar com outros compositores também para somar para o meu trabalho. Então, eu tive que abrir a minha cabeça para poder ver até onde eu ia, sabe? Para não me limitar e para não me colocar numa caixa, que é uma coisa que eu nunca quis ser colocada, sabe? Eu sempre quis ser essa pessoa que todo mundo ia ver e falar assim, não, a Carol, ela é tudo que ela quiser ser, sabe? Então, eu ainda me desdobro muito para tentar entender as novas plataformas também, entender como funciona, por exemplo, o TikTok, o Instagram, que também está se mudando, e está tudo... E a gente está tendo que se moldar o tempo inteiro, sabe? Tipo, como divulgar a sua música da melhor forma, como que vai fazer ela chegar para todo mundo. Então, realmente, você tem que ficar... É muito mais do que só escrever e no estúdio gravar e lançar, eu acho que essa parte de criação acaba sendo menos da metade no final das contas, sabe? Hoje em dia, se você quer ser vista mesmo, você tem que estar ligado em tudo, você tem que meter a mão e colocar a mão na massa em tudo, assim. Super. E você citou, né, essa questão de você ser tudo o que você quiser ser e puder ser, eu acho que você tocou em vários ações que eu queria falar com você hoje, por exemplo, né, você... O Beijo de Judas, a música em si, é um grande shade, né? Sim. Exato. E falando do lado de cá, né, a galera da mídia mesmo, eu acho que a gente tende muito a categorizar as músicas que todos os artistas e colocar nessas caixinhas. E eu acho que você tem uma dualidade interessante que é você não se esquiva de falar de alguns assuntos, né, por exemplo, a questão da sexualidade está sempre presente, mas ao mesmo tempo você não... Você não quer se limitar, né, a rótulos, imagino que não. Sim. Porque esses rótulos são realmente muito limitantes no Brasil, eu sinto. Então eu queria saber como que você trilha isso, assim, sabe, de assumir o que você é com orgulho e tal, mas ao mesmo tempo se manter aberta diante de possibilidades. E eu digo isso não só sobre a questão da sua narrativa enquanto pessoa, né, mas eu digo, assim, em termos de gêneros musicais, né, você de dialogar com vários outros estilos, como que isso funciona para você, assim? Sim, eu acho que é um caminho muito dolorido, muito dolorido, assim, que eu acho que qualquer artista, assim, da comunidade LGBT sofre, sabe? As pessoas tendem a colocar a gente numa caixa mesmo e que se eu sou lésbica eu vou fazer música só para menina lésbica. E não é isso, sabe? E eu fico muito feliz que a galera que me segue entende isso e eu também, com as colaborações que a galera tanto critica, a gente consegue furar a bolha, sabe? E eu acho que isso é um caminho muito da hora. Por exemplo, eu não tinha homens gays que me seguiam, que me postavam. Hoje, com o Fit com a Glória, eu vejo isso acontecendo visivelmente. Então, eu realmente não quero, eu não quero, tipo, me colocar num padrão, numa prateleira e falar assim, ah, então você vai fazer música só para essa galera, para essa faixa etária de pessoas. Eu nunca quis, e esse Beijo de Judas é sobre isso, sabe? É um pouco sobre isso também. De como a galera, eu fico meio, meio até, tipo, ansiosa para falar disso, porque eu fico, gente, eu não entendo, eu não consigo entender como que as pessoas também não entendem eras dos artistas, sabe? Tipo, se um artista quiser fazer uma mudança e falar, ah, agora eu estou fazendo armbi, mas amanhã eu vou estar fazendo funk. E a galera não entende isso. A galera não entende, tipo, essas mudanças rápidas, sabe? Tipo, e eu acho que, e lá fora eu vejo a galera fazendo isso com muita, muita maestria, sabe? Eu queria que o Brasil começasse a fazer isso também, sabe? Essas coisas de eras, tipo, do artista ter um respiro e daí ele vim com uma era e vim de outra forma e o público às vezes estranha, mas aí de repente está todo mundo, cara, mas é isso, isso também é muito foda, isso também é a pessoa e eu quero muito poder fazer isso nos meus próximos trabalhos, não me limitar só ao álbum, por exemplo, o Beijo de Judas. Se eu quiser mudar a minha sonoridade em algum momento, eu puder fazer isso, sabe? Então, e é isso, gente, e realmente não é o fato, a minha, obviamente, a minha sexualidade, ela diz muito sobre mim, não tem como, eu falo sobre isso nas músicas também, mas não é só isso, sabe? Tipo, não é só isso que eu tenho pra falar, eu quero falar sobre outras coisas, eu quero falar sobre nada também, às vezes, sabe? Tipo, se eu trombar com você, eu mando esse fudeio, é isso, sabe? Eu não preciso estar todo o tempo militando, porque a galera espera isso, você tem que militar, você tem que levantar a bandeira toda hora e não é isso, saca? Tipo, eu acho que tem sim os momentos, eu gosto de fazer isso também, eu acho que é o mínimo, na verdade, de todo artista de se impor sobre suas opiniões e tudo mais, porque a gente acaba influenciando muito e eu vejo isso no meu público também, quem me acompanha, o quanto as meninas são inspiradas nas minhas músicas, às vezes de se assumir, às vezes de se aceitar, então, pô, isso é muito gratificante, eu acho que nada no mundo faz o que a música faz, sabe? Tipo, de inspirar tanto assim as pessoas, então eu sou muito grata a isso, mas realmente eu acho que é muito mais, sabe? Vai muito além. Super. E aí, na Beijo de Judas ainda dentro dessa temática, você alude um pouco a situação de que as mulheres são incentivadas o tempo inteiro a jogar com o próprio corpo para poder vender a música, né? Sim. E é curioso porque existe muito assim, é um padrão duplo, né? Se você rebola, você é vulgar, se você não rebola, mas por que você não rebola? Exato. 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 E assim, a gente tem artistas como você e como a Billie Eilish que, além de outras coisas, chamam a atenção porque, olha, mas ela não está tirando a roupa. Isso, assim, é notório porque você não vê isso acontecer com os artistas homens, né? Ninguém fala assim, poxa, mas por que ele não está tirando a camisa? Por que ele não está descoitando no Instagram? e como que você vê, assim, um caminho para a gente poder normalizar isso afinal 2021, sabe? Sim, e quando eu fiz Beijo de Judas, eu até troquei uma ideia com a própria Luísa, que é o oposto de mim, né? Ela é, ela joga a bunda no chão e ela faz, e ela gosta de fazer isso. Eu até falei, cara, será que isso está sendo ofensivo, assim? Tipo, eu não quero ofender as meninas que rebolam a bunda, eu quero ofender quem está querendo colocar um padrão em cima disso e me forçar a fazer uma parada porque é a minha vivência, assim. E ela falou assim, cara, não ofende, eu acho que se você retratar isso bem no seu clipe e tal, e foi o que eu fiz, eu coloquei três meninas diferentes no clipe e no final elas se unem, né? Que eu acho que é sobre isso, saca? Tipo, que é o que eu quis fazer com esse álbum, fazer a Glória, que não tem nada a ver também, mas ao mesmo tempo conversa muito com o meu universo no R&B e tudo mais, mas esteticamente a gente é outra proposta e a Luísa também, que é de outro universo. Então eu quis fazer esse mundo e mostrar que, tipo assim, gente, se a Luísa quiser amanhã aparecer vestida de freira, ela aparece, se eu quiser amanhã aparecer rebolando a bunda, eu apareço também, entendeu? Mas não vai ser porque alguém me mandou fazer isso. E eu acho que é isso, é a libertação da mulher, a gente precisa se libertar, tipo, e ninguém fala assim, mas por que ela está mostrando a bunda? Nossa, que vulgar. Tipo assim, ninguém reclama do homem mostrando, né, o peitão sarado no Instagram, ninguém fala nada. Simplesmente, ninguém reclama de um homem esbanjando dinheiro num clipe ou esbanjando mulheres num clipe. Ninguém reclama, mas se a mulher faz isso, ela é extremamente, enfim, é aquela coisa que a gente já está, aquele papo que nós mulheres sabemos bem o quanto é injusto. Então, eu acho que é sobre isso, sabe, a gente se unir mesmo, trazer cada vez mais mulheres para a cena e chega dessa rivalidade, sabe, eu vejo que tem muito disso no pop. Eu falo isso muito para os ouvintes mensais, ouvintes mensais, os ouvintes do, estou com os números das plataformas na cabeça, eu falo isso muito para a galera que ouve pop, que eu acho que é o mercado, é o gênero ali de música que mais tem galera falando, e muito da comunidade também, LGBT, eu vejo isso muito, que rola essa comparação, sabe, tipo, ai, mas aquela ali nunca vai ser igual àquela ali, ai, porque aquela ali é melhor que aquela ali, e tipo assim, na real, nada a ver, gente, ninguém faz isso dentro do sertanejo, ninguém fica pegando a dupla sertanejo, fica falando, ai, porque aquela é melhor e aquela não, e você vê como eles são unidos, né, no sertanejo, querendo ou não, e eu acho que eu entendo porque que esse ritmo acaba sendo tão grande, e porque que o pop ainda não chegou no nível do sertanejo, ainda porque ainda falta essa união, e a gente precisa se unir realmente, porque tipo, não é só um estilo de pop, o pop já se mutou, já se trantou, já virou várias coisas, então não dá pra classificar mais o pop como uma coisa só, tem o pop de rebolar a bunda, e tem o pop que não é de rebolar a bunda, e é isso. É, não, acho que você definiu perfeitamente, e pra não dizer que você só faz jade, suas músicas tem um muito de amor, sabe, mas eu noto nelas que assim, ao invés de ficar só restrita naquela coisa do amor romântico, tem muito de amor próprio, sabe, você, tem várias músicas em que você tá tomando pra si a narrativa e dizendo, olha, isso aqui eu não quero mais pra mim, eu sei do meu valor e tal, e eu não sei você, mas eu acho que até pouco tempo atrás todos nós éramos criados à base dessa, reforçando esse padrão romântico, né, e hoje a gente tem uma mudança muito dessa linguagem, e aí eu queria saber se você vê como um produto dos debates que a gente tá tendo hoje, né, como sociedade no geral, ou se é algo mais pessoal pra você mesmo, se depende de aprendizados da sua vida e tal. Cara, desculpa, eu perdi, eu fiquei muito desfocada agora, que a minha gata tava aqui, ó, aí eu perdi o final, eu falei, cara, ela vai acabar com o meu vídeo, fala de novo, só o finalzinho dessa pergunta. Não, motivo justíssimo, eu também ficaria. Não, olha só. Não, eu só queria saber se essa narrativa, né, do amor próprio, você acha que surge nas suas músicas e até de outros artistas como um produto do tempo que a gente vive, em que a gente debate mais essas questões de lugar da mulher, relacionamentos abusivos, etc., ou se pra você é mais uma questão pessoal, se vem de aprendizados dos seus próprios relacionamentos. Sim, sim, não, eu me baseio em muitas outras coisas, assim, fora da minha vivência, sabe, que eu tenho pra mim, assim, quanto uma mulher não tá feliz, eu acho que a gente também não consegue descansar a cabeça, sabe, tipo, uma coisa que eu não suporto é ver injustiça, assim, com mulher, então, a gente sabe o quanto isso dói na gente também, ver outra mulher passando por coisas ruins, assim, por relacionamentos tóxicos, ou, enfim, toda essa coisa, toda essa coisa tóxica da sociedade machista. Louca é uma música do álbum que fala sobre outra coisa, inclusive, eu estava assistindo um reality show muito famoso da Rede Globo, que era o BBB na época que eu escrevi, e estava tendo toda aquela treta entre os homens e as mulheres da casa, e eu acabei escrevendo Louca, que era ainda me taxa de louca, louca, fui de beijada, e acabei, obviamente, levando para um caminho de relacionamento, assim, para ter até um approach, assim, com outras pessoas, mas Louca é sobre isso, eu me inspirei dentro de um programa que estava rolando ali, um debate, tipo, gigantesco em TV aberta, que eu achei incrível, e eu acabei me inspirando em Louca, então, realmente, não é só sobre mim, eu quero falar sobre histórias de outras pessoas também, porque inspira demais, sabe, eu acho que a gente precisa inspirar outras pessoas, realmente, a falar, ô, sai daqui, cara, não estou afim desse relacionamento mais não, sabe, eu quero que as pessoas tenham essas atitudes, saca, então, realmente, não é só sobre mim, não. Aliás, puxando esse gancho aí, você levantou, eu vou contar, você citou o BBB, e aí, eu estou ouvindo Cancela, né, eu sei que você faz uma, você traz para um lado muito mais pessoal, mas eu acho que o BBB está colocando muito em evidência a questão da cultura do cancelamento, eu sei que você escreveu essa música um tempo atrás, não tem nada a ver com a história, porém, eu queria saber se todo esse debate que a gente está tendo atualmente, né, com as questões que estão sendo debatidas no programa, se te fez pensar melhor sobre essa questão, se mudou seu posicionamento em relação a isso? Nossa, eu sempre fui contra, assim, o cancelamento, em geral, né, obviamente, tem certas coisas que eu, porque quando eu escrevi Cancela, eu estava escrevendo Cancela exatamente para um amor que não fazia bem, para uma parada bem pessoal, que nem você falou, então, não era muito uma coisa do tipo assim, vamos cancelar uma pessoa e apagar ela da história do mundo e tipo assim, ela não existe mais e ela é uma pessoa ruim, podre, ela só fez coisas ruins na vida dela, porque assim, eu acho que assim, desde a pessoa mais ruim até a pessoa boa, eu acho que todo mundo já fez alguma coisa boa na vida, então, e todo mundo já fez alguma coisa ruim, eu tenho certeza que, você já fez uma coisa ruim, que magoou alguém, eu também já fiz, minha mãe já fez, o padre já fez, então, não existe essa coisa de bom e ruim, pessoa boa ruim, e eu acho que essa coisa do cancelamento, o BBB, para mim, foi um, eu acho que foi gatilho para todo mundo, tudo que aconteceu agora foi muito ruim de assistir, porque a gente já está vivendo num momento muito ruim, para a gente só querer o ódio para a pessoa, então, eu acho que até a Carol, com o K, enfim, que foi a mais cancelada do programa da história da vida, assim, eu achei um absurdo, assim, eu acho que, a partir do momento, obviamente, a gente não tem que concordar com nada que ela fez, ela errou mesmo, e é isso, mas eu acho que chega um ponto que você acaba sendo hipócrita, sabe, porque você acaba virando o que ela fez com a outra pessoa, aquilo que você estava julgando, então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar aquilo que a gente está tanto criticando, sabe, e é quase impossível você não virar aquela pessoa que você está cancelando, sabe, porque você acaba destilando o ódio, você só pensa no ódio e naquilo, e você fica mentalizando a sua vida inteira em cima, e vou tacar ódio para essa pessoa, até para quem está ao redor dela, para a família, para os filhos, e para tudo, e a internet está tão poluída disso, eu acho que é tão difícil você entrar num portal, por exemplo, que é um portal para falar de música, ou um portal que é para falar de arte, e você dá de cara com comentários, tipo, pesados, sabe, tipo, criticando a pessoa como se fosse, como se o lançamento da música fosse a pior coisa do mundo, nossa, que música ruim, que pessoa, sabe, ruim, nossa, odiei, e é sempre essa coisa, tipo, ou ela é melhor que a outra, e não sei o que, sabe, isso para mim é, a internet está se tornando um campo minado ali, sabe, você tem que saber onde você está pisando para você não se intoxicar realmente com tudo isso, porque você acaba se tornando uma dessas pessoas, no final das contas, sabe, você acaba só absorvendo energias ruins, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse cancelamento, essas coisas, eu acho que a gente tem que saber pesar a forma como falar as paradas, sabe, a gente precisa medir nossas palavras, e eu, nossa, eu odeio o cancelamento, por mim podia cancelar ele facilmente, assim, tchau, não sei quem inventou, mas eu odeio ela, tá certo, agora, eu estava pensando que as suas músicas, elas também têm um lado meio, parece às vezes um grande desabafo, sabe, você está ali expurgando algumas coisas, e por mais que sejam músicas dançantes, né, parece que vem de um lugar muito emocional para você, então, você pensa essas composições, assim, como algo terapêutico? Ai, com certeza, sim, com certeza, é, como eu te falei, até, até o que, quando não é sobre mim, acaba sendo sobre mim também, sabe, porque o que me inspira acaba fazendo parte da minha vida, assim, então, com certeza, escrever Beijo de Judas, por exemplo, foi muito terapêutico, era uma parada que eu precisava falar, e foi, eu acho que é a música mais pessoal que eu tenho, assim, dentro do álbum, realmente, é Beijo de Judas que fala sobre mim, sobre a minha carreira, sobre como eu, eu me sinto, sobre todas as minhas angústias, minhas frustrações, então, realmente, tirar aquilo do peito, foi um alívio, assim, jogar para o mundo e falar, cara, eu me senti não a única, sabe, eu vi que eu não era a única artista que me sentia daquela forma, e não só artista, mas como qualquer outra pessoa em outra profissão, se sentia daquela forma, sabe, às vezes usado, às vezes, tipo, manipulado, para tentar fazer alguma coisa que o outro quer, então, eu acho que realmente me ajuda muito, escrever música e tem sido realmente o meu remédio, assim, na pandemia. Aliás, falando de pandemia, você foi uma das artistas que lançaram um projeto de quarentena, né, porque, se não de contas, todos nós que podemos estamos em casa, e aí você aproveitou esse momento e fez, assim, uma coisa bem intimista, assim, com as suas músicas, e ficou bem bonito, mas aí eu queria saber se essa coisa de estar em casa ativou alguma coisa mais criativa para você, e como que você está lidando, assim, com essa parte de criar sem ter, assim, de estar isolada do mundo, né? Conectada. Exato. Sim, então, eu acho que no início da pandemia, o que faz muito tempo, faz 84 anos, exatamente. Faz 84 anos atrás, eu acabei me inspirando bastante, assim, sabe? Eu acho que no início acabou até fazendo bem para mim essa parte desse isolamento mesmo de não estar com todo mundo o tempo inteiro, de fazer as minhas coisas em casa, gravei a maior parte do meu álbum em casa, o sem filtro também foi todo feito em casa. Então, eu acho que isso me aflorou muita coisa, tentei aprender mais guitarra, aprendi, então, eu acho que foi um momento bom, acho que hoje eu já não te digo a mesma coisa, acho que hoje já está fazendo mal, já está, acho que está todo mundo no limite, ninguém, é, já deu, acho que foi, acho que os dois, três primeiros meses ali eu ainda estava, daí foi passando, eu falei, não, mas vai acabar, vai acabar, pelo amor de Deus, vai acabar ano que vem, virada de ano, todo mundo, acho que estava com aquela expectativa de, tipo assim, vai evaporar, né, e aí acabou esse pesadelo, mas não acabou, a gente ainda está nessa angústia, então, eu acho que realmente é, de fato, não dá mais para esconder, eu acho que está todo mundo com essa ansiedade, a sociedade está doente, não tem como não ficar, e a gente precisa se cuidar realmente, dobrar a atenção com a nossa parte mental, assim, para tentar ficar calmo, assim, eu realmente não estou conseguindo criar com tanta frequência mais, porque realmente, eu acho que esgotou a minha fonte, sabe, de, porque realmente não tem contato, não tem, eu estou aqui toda vez olhando para a parede, no máximo que eu vou no mercado, então está difícil, assim, sabe, tipo, ser criativa, mas sempre tentando ser positiva, assim, esperando que essa coisa acabe e dando um pinguinho de esperança aí para a gente, né? Nossa, nem me fala, aliás, eu queria saber, assim, o que que te faz, ou quem, te faz querer botar todos os filtros e falar, sai para lá, desgrama, que merece um beijo de Judas, que, sei lá, está embaçando o rolê nesse Brasil de 2021? Ah, eu acho que muita coisa, assim, eu acho que tudo que, sabe, tudo que aquilo, aquilo que já está transbordando e não dá mais, tipo, para você aturar, acho que desde até do amor, que é muito bom, que eu tenho uma pessoa incrível na minha vida, então me inspira muito a escrever músicas românticas, que é o meu lado mais meio, assim, de beijo de Judas, desde aquela coisa que você já não tolera mais, que é, você andar na rua para comprar um café e você ser assediada, e esse tipo de coisa que eu não aguento mais, então isso acaba me, realmente, vai se fuder, sabe, tipo assim, não quero mais esse tipo de coisa, então acho que é de tudo um pouco, sabe, é quando está transbordando mesmo, quando a gente transborda, desde que seja raiva até a felicidade, acaba expelindo em música, em arte, assim. Sim. Agora, Carol, só queria voltar um pouquinho, lá nas suas origens, rapidinho, porque, assim, você é do interior do Paraná, né? Isso. eu tenho um pouco noção de como é, porque eu sou do interior de Minas Gerais, e eu acho que muitas pessoas nos grandes centros não se dão conta da dificuldade que é você ter acesso a algumas coisas nos rincões do Brasil, assim, sabe? E eu digo, assim, do básico, de você não ter uma livraria, às vezes, não sei se era o caso, né, na cidade onde você vem, mas você não ter acesso ao cinema, e coisas que são dadas como comuns, assim, nos grandes centros, né? E aí a gente acaba tendo que sair desse lugar para conseguir ter acesso a oportunidades e tal. E eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi para você, né, ter que se desgarrar dessas origens e o que elas representam para você hoje, sabe? Cara, eu amo as minhas origens, assim, eu sou extremamente apaixonada toda vez que eu volto para o interior para ver meus pais, eu fico, tipo, num momento de paz, de tranquilidade, assim, sabe? De refúgio mesmo, eu realmente vejo aquilo como refúgio, eu queria ter dado mais valor, talvez, na época que eu morasse lá. Não dei, sabe? Essa calma, de, tipo, assim, de não ter esse barulho, essas buzinas, essa poluição toda. É que quando você está lá, eu acho que você fica assim, ai, meu Deus, eu não aguento mais esse lugar, não tem um shopping, né? Sim, exato, tem muito, é um 880, né, tipo assim, você sair de São Paulo e ir para Campo Mourão, é um negócio, assim, absurdo. e eu sempre morei lá até os 18, quase, aí depois eu fui para Curitiba, que eu fui fazer minha faculdade de música, minha mãe até constatou, ah, mas por que você não faz mais perto, por que você não faz ali em Maringá? Também, mas eu não queria, eu queria realmente bater minha asa, assim, voar, mas não era nem pela minha mãe, pelo meu pai, era porque eu precisava me desgarrar, eu sempre fui muito conectada a eles, eu sentia uma dependência, eu sabia que aquilo seria um problema futuro, assim, e foi extremamente difícil realmente me desgarrar dos meus pais, assim, tipo, de ter a minha independência, de me virar sozinha, então, desde que eu saí de casa, obviamente, eu sempre tive muito apoio dos meus pais, quando eu fui para a faculdade também, fui fazer música, cheguei a fazer dois anos, né, eu tive muito, muito apoio deles, assim, tipo, financeiramente, emocionalmente, então, eu tenho nada a reclamar em relação a isso, mas eu sempre me cobrei muito, falei assim, cara, amanhã eu já não quero mais estar dependendo, sabe, eu sempre pensava, como é que eu vou fazer para não depender mais dos meus pais, não que fosse um problema para eles, não que fosse um problema para mim, mas eu queria já, sabe, ter essa sensação de, tipo, eu consigo, eu posso viver da música, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso sozinha, eu não sou a filhinha de papai, eu vou dar um jeito, e aí, as coisas foram acontecendo, The Voice virou, né, o que virou, e eu acabei vindo para São Paulo, exatamente, para buscar as oportunidades, que eu também não encontrei, por exemplo, em Curitiba, que já é uma cidade, uma capital, já é grande, tem dois milhões, até mais, não sei, de habitantes, e lá, eu achei, obviamente, mais oportunidades do que, é em Cabo Mourão, que tem 90 mil, mas em São Paulo, realmente, é um lugar que você, é sobre trabalho, né, você vem aqui para trabalhar, e você vê que está todo mundo, muito acelerado, e você acaba, ou você entra nessa vibe, você acelera muito, ou você é arrastado, né, acho que é um e outro, então, eu tive que me obrigar a fazer isso, hoje, eu me acostumei, eu acho que com a vibe da cidade, não consigo mais voltar, eu acho que quando eu volto, eu realmente fico nessa coisa, tipo, dois dias vai, três dias vai, no quarto dia, eu já estou, tipo, meio ansiosa, querendo saber, o que a gente vai fazer, gente, e aí, como é que é, é só isso mesmo, é o passarinho cantando, é o cachorro gritando, ali no vizinho, cadê a buzina, cadê o trânsito, que eu não estou, você fica meio fora, assim, do aquário, é meio estranho, mas, mas é bom ao mesmo tempo, eu acho que precisa do equilíbrio, sabe, eu preciso desse equilíbrio, hoje. É, acho que a palavra-chave, tudo, agora, Carol, só para a gente encerrar, é, olhando para trás, né, a gente já fez essa viagem aí, para o passado, tudo mais, é, eu queria saber, o que que você aprendeu sobre você mesma, né, você falou lá no início, que o disco foi para você, um processo de autodescobrimento, tal, e, você já está nessa, já tem algum tempo, né, então, eu queria saber, o que que você foi descobrindo sobre você mesma, nesse, nesse caminho, que você pode compartilhar com a gente. Sim, cara, eu acho que eu descobri, uma das paradas que eu sempre tive muita dificuldade, assim, de me expressar, era dizer o que eu queria, assim, sabe, eu sempre tive, eu sempre pisei muito em ovos com todo mundo, assim, com muito medo de, tipo assim, de desagradar, ou de magoar o ego da pessoa, tipo, ah, mas eu não gosto disso, ah, eu gosto daquilo, sabe, eu sempre tive medo de expressar a minha opinião, então, mas aí no álbum, eu acho que eu falei, cara, eu preciso fazer isso ser muito meu, assim, sabe, eu preciso ser 100% meu, desde os clipes até o lançamento, pra onde que a gente vai disparar isso, como que a gente vai fazer, então, eu realmente coloquei mais a mão na massa, assim, nesse, nesse álbum, eu me, eu me pressionei pra ser mais sincera comigo mesma, tipo, pra fechar o olho, falar assim, Carol, o que que você quer? E não o que que os outros querem pra você, o que que você quer, até porque você tá fazendo um álbum sobre isso, sobre, sobre a sua liberdade, sobre a sua libertação, então, eu, eu realmente aprendi a dizer não, sabe, tipo, não, muito obrigada, eu quero fazer assim, pode ser assim, então, e, e tô aprendendo a lidar ainda, é um processo que eu ainda tenho muita dificuldade, é, todo mundo fala, você é muito bondosa com as pessoas, você, você precisa ser mais na lata, tipo, sim, é verdade, mas é um processo, eu acho que eu já melhorei muito, e o álbum me ajudou a fazer, isso, sabe, tipo, a saber, a não, não me preocupar tanto com os outros, mas me preocupar muito com o que eu quero, é, e eu acho que, eu acho que foi o ponto principal, assim, sabe, o que eu mais aproveitei desse álbum, foi, foi isso, assim, eu me senti poderosa, assim, quando eu dizia, não, eu não quero isso, eu quero isso, aí, não, beleza, então, vamos fazer isso, bora lá, o seu álbum é seu. É que eu acho que as pessoas não se dão conta, que a gente não é treinada para ser a chefe, a mandona, né, exato, exato, e quando você é, você ganha esse rótulo, a mandona. E é muito doida, que a minha mãe, a minha mãe sempre me ensinou a ser muito, 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 extremamente educada com todo mundo, eu acho que é isso mesmo, sabe, só que às vezes a gente confunde a educação com, tipo assim, faz o que você quiser, sabe, tipo assim, não é isso, saca, tipo, pode pisar na minha cabeça, pode me arrastar, e eu sempre fui muito essa pessoa, eu sou, minha namorada falou, seu maior defeito, sua maior qualidade, ia ser altruísta demais, e eu falei, cara, que droga, né, tipo, é um 880, assim, muito louco, mas, então, eu tô tendo que aprender a lidar, sabe, com isso, tipo, e a me ouvir mais, então, realmente, é muito complicado, minha mãe tem uma grande culpa nisso, mas eu agradeço também que ela me fez uma pessoa muito educada, mas, eu entendo, eu entendo, eu entendo, o interior é assim, né, a gente tem que aprender a ser muito bondoso com todo mundo, bom dia, boa tarde, e você não pode ter tempo ruim, você não pode fechar a casa nunca, então, acho que é meio que isso, assim, sabe, Ah, mas algo que eu disse que você tá aprendendo, tá dando certo, Carol, mas você falou assim, ah, mas, é, o disco era sobre você conquistar sua liberdade e tal, o que que é a liberdade pra você hoje? Cara, eu acho que é, é muito isso, essa minha expressão, essa minha liberdade artística, sabe, de, de poder fazer, de, de percorrer onde eu quiser, saca, tipo, de, de poder falar sobre o que eu quiser nas minhas músicas, de poder me comunicar com qualquer pessoa, é, de conseguir alcançar essas pessoas, eu acho que, isso pra mim é muito, é, o que eu quero ainda, eu tô buscando muito isso, sabe, de, como que eu vou me comunicar com outras pessoas que não estejam ainda dentro do meu nicho, é, como que eu vou fazer isso e aquilo, então, isso é o meu processo de liberdade, eu acho, sabe, de, de me abrir pra outros tipos de coisa, de, de colaborar com outras pessoas que também não tem nada a ver comigo, é, mas ao mesmo tempo acaba agregando demais pro seu trabalho, e você sempre vai aprender com outras pessoas, então, eu acho que essa coisa de você abrir mão, de, de sair da sua cabeça e falar assim, ó, aquela pessoa e aquela outra pessoa vai ter muito pra te somar também, você vai ter muito pra somar na vida dela, eu acho que isso, acaba te libertando demais, quando você vê que você não precisa ser sozinha, sabe, tipo, num processo, sabe, criativo, então, eu acho que é meio que isso. Sim, é bonito, mas é difícil, né? Nossa, muito, gente, é isso que eu falo, eu ainda tô lá, sabe, tô correndo. É isso, é um aprendizado. Então, agora sim, pra gente encerrar, prometo, eu só queria saber, futuro, né, porque você lançou o disco aí em plena pandemia, não teve show, teve live, mas não teve show, e aí eu queria saber o que você tá pensando, em termos de dar vida a esse disco, se é que a gente vai conseguir isso, e pra esse ano aí, se você tá planejando algumas novidades, eu já sei que tem clipe novo vindo, né, o passarinho me contou. O Július dando os spoilers, tá tudo bem, Július, eu vou te perdoar. Obrigado, obrigado. Valeu. Cara, então, tem clipe novo vindo, a gente ainda tem duas músicas ainda do álbum pra lançar, né, que eu dei graça a Deus que eu lancei separadamente, tipo, aos poucos, porque eu acho que esse álbum realmente precisava de toda essa atenção, eu queria realmente trabalhar, muito trabalhado, até pelo fato de não ter show, né, eu acho que foi uma das, dos meus critérios, assim, cara, se eu não tô fazendo show, se eu lançar um álbum assim, eu vou ter que lançar pelo menos outro já no outro ano, e não é um processo fácil, não é uma coisa que nasce do dia pro outro, e também ficar parada é horrível, né, ainda mais na pandemia, você precisa estar ocupando sua cabeça, eu acho que foi um pouco meio que a junção de tudo, assim, sabe, e eu espero, queria muito poder fazer show, só que eu também não tô criando essas expectativas, que eu sei que, eu só quero, na verdade, que todo mundo seja vacinado logo, e depois eu vou pensar nisso, sabe, mas obviamente, eu tenho uma turnê muito colocada na minha cabeça, que eu quero fazer, eu não sei se, quando que vai ser, quando que vai rolar, se já vai ter, talvez já outro projeto de álbum, às vezes, quando eu estiver pensando nessa turnê, mas eu quero muito fazer essa turnê só com mulheres, assim, com a minha banda de mulher, que eu nunca pude tocar com banda ao vivo, a não ser na live, né, que é um ao vivo, mas é um ao vivo ainda, que não dá aquele, aquela coisa, tipo, do contato com a pessoa, né, mas eu acho que é isso, eu tô, eu quero planejar isso tudo, mas eu tô tentando me enquadrar na realidade que a gente tá vivendo agora, né, pensando já, depois do álbum, pensando já nos próximos singles, talvez próximas colaborações também com os outros artistas, né, a gente já tem algumas coisas em mente, que eu ainda não posso dar ok de nada ainda, porque é tudo planos bem futuros, assim, mas com certeza eu vou, depois desse álbum, né, nesse ano eu quero trabalhar outros singles ainda esse ano, assim que acabar o álbum, o último single que a gente vai trabalhar, e eu acho que é meio que isso, assim, não tem muito o que esperar, eu acho que do, de dar vida pro álbum, né, eu acho que a gente, eu criei muita expectativa, tô tentando não criar mais, porque a gente acaba ficando mal, né, depois disso tudo, é, então eu tô aí jogando pro mundo, quero que as pessoas se sintam melhores ouvindo as músicas, porque eu sei que não é momento fácil, então eu quero criar esses conteúdos, pras pessoas também, né, se distraírem um pouco, e entrar em outro universo, às vezes, que não seja esse que a gente tá vivendo agora, e acho que esse é o objetivo, sabe, ajudar as pessoas, me ajudar um pouco também. Com certeza, olha, eu acho que uma das melhores coisas que a gente tem pra ocupar a mente é a música, e eu acho que a sua música tá trazendo muita coisa boa pra gente esse ano, então fica aqui o convite, né, pra todo mundo seguir te acompanhando, imagino que vem coisa boa por aí, e é isso, Carol, muito obrigada pelo seu tempo, parabéns pelo que você já conquistou até aqui, a gente vai continuar de olho, tá bem? Pô, eu que agradeço demais, 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 eu amei essa entrevista, foi tudo, obrigada por me deixar falar tudo que eu precisava falar, é, e pô, se cuidem, e tamo junto, precisando, muito obrigada, sério, eu tô muito feliz, de estar fazendo parte disso, desse momento, quero fazer muita história, e vocês tão me ajudando a fazer parte, né, trilhar, estudo, então é isso aí, muito obrigada, viu? Imagina, seguimos aqui acompanhando. Você precisa saber, é, se eu trompar com você, fingir que não me vê, é, então sai da minha frente, não embaça o rolê, é, se eu trompar com você, mal doer se fuder, é, não, não,